Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nini e esse é o canal do meu blog, o Estante da Nini e hoje eu tô aqui pra gravar favoritos do mês. Eu sei que já tá no finalzinho de dezembro, mas eu queria deixar aqui os favoritos de novembro e infelizmente eu não consegui gravar de setembro e outubro. Eu trabalhei em um mês, em outubro, e fiquei doente em novembro, então isso acabou atrasando tudo que eu tinha planejado pro blog, pro canal e como algumas coisas que eu gostaria de recomendar nessa coluna são temporais, eu resolvi deixar pra trás e continuar a partir de novembro. A primeira categoria do vídeo de favoritos é moda e o meu favorito de novembro, que na verdade é um favorito, que provavelmente vai ser do verão inteiro, é esse tênis aqui, super bonitinho, com estampa de animal print, essa parte preta com furinho. Ele é da Satinato, eu comprei na Renner já tem alguns meses, eu comprei ele na liquidação, na época eu até postei uma foto lá no Instagram, então sigam por lá ou no Snapchat agora que eu também mostro comprinhas e recebidos. E eu gosto muito desse tênis, gente, ele é bem macio, é bom pra caminhar, é ideal pra quando você tem que ficar o dia todo fora ou muito tempo em pé, porém ele não abafa tanto o pé quanto os tênis desse tipo, só que inteiros fechados ou inteiros de couro. Eu nunca peguei chuva com ele, mas eu tenho a impressão que ele seca rápido também. Eu não gosto muito de pegar chuva com tênis porque depois eles ficam muito fedidos, né? Eu não sei se quem não mora numa região tão fria ou tão chuvosa como aqui na Serra Gaúcha também passa por esse problema, mas eu sei que tem outras regiões do Brasil que tem a temperatura muito semelhante com aqui e eu queria saber o que vocês fazem pra salvar o tênis quando ele molha da chuva. A segunda categoria do vídeo de favoritos é maquiagem e com certeza meu favorito de novembro foi essa base aqui, a Time Wise da Mary Kay. Eu tenho uma história engraçada que eu quero compartilhar com vocês. Eu já comentei em outro vídeo de favoritos que eu tenho um hábito horrível que esse ano eu consegui começar a combater, que é comprar coisas e não usar. Eu testei essa base uma vez que eu fui fazer a minha sobrancelha no salão e a menina passou no meu rosto e eu amei. Eu comprei ela no fim do ano passado, mais ou menos nessa época, acho que foi na campanha de Natal, e ela ficou praticamente o ano inteiro guardada. Aí um dia eu fui arrumar minhas coisas e encontrei essa base e pensei cara, tá cheio, vai vencer. E eu fico me fresquendo, ah, não vou usar porque eu vou deixar pra usar quando eu sair, mas eu nunca saio, tipo, eu não saio mais à noite, gente. Eu saio pra ir ver minha família, minhas amigas, sabe? Encontrar o pessoal dos Scubers, não... Eu não tenho uma vida social muito ativa, então eu resolvi começar a usá-la antes que ela vença e eu tenha jogado todo o meu dinheiro no lixo. Ela é uma base muito boa, essa aqui tem acabamento mate, a minha pele é mista, no verão ela tem tendências... Tem tendência não, no verão ela fica muito mais oleosa, enquanto no inverno ela fica seca. Se não me engano, a Mary Kay tem uma versão dessa base pra pele normal, a seca, que eu quero comprar também pra testar no outono e inverno. Mas essa daqui vale muito a pena. Eu que tenho a pele do rosto bem manchada. No vídeo vocês não vão conseguir, eu acho que eu nunca fiz um vídeo totalmente sem maquiagem, nunca tão perto. Mas se vocês quiserem que eu fale um dia sobre pele, aí eu mostro pra vocês como é que é meu rosto. e ela consegue esconder com uma camada praticamente tudo e deixar a pele bem uniforme. Então, amei, super recomendo e me arrependo demais de ter deixado ela tantos meses guardada. Depois, a próxima categoria é comida. Eu não sei se tá na ordem, tá, gente? Porque eu não tô com o meu caderno aqui, ele tá nessa pilha aqui atrás, não sei se vocês estão vendo no vídeo. Mas, na verdade, eu tenho só o pote que eu salvei pra guardar as minhas moedas aqui no escritório. Isso aqui, gente, é um iogurte da Pia. A Pia é uma marca aqui do Rio Grande do Sul, se não me engano, eles são de Nova Petrópolis. Exatamente, é isso. É agropecuária Nova Petrópolis, que é uma cidade aqui pertinho. Eu não tenho certeza se Nova Petrópolis ainda é na serra ou se é lá embaixo, no começo da serra, porque já é uma cidade de colonização alemã. E o Vale dos Sinos, aqui no Rio Grande do Sul, que é onde a minha mãe nasceu, a região onde a minha mãe nasceu, é de colonização alemã, enquanto aqui na serra foi colonização italiana. Mas, enfim, a Pia é uma marca muito conhecida aqui no Rio Grande do Sul. Eu não sei se ela vende em outros estados do Brasil. E, além dos leites, né, que eles fazem leites, eu amei esse iogurte. Isso aqui é um potão de iogurte. Esse daqui é de mirtilo. E ele é bem como aparece aqui na foto mesmo. Ele é o iogurte com frutas dentro. É muito, muito, muito bom, gente. Não tem como explicar. Que pena que o YouTube ainda não inventou uma maneira da gente mandar gosto e cheiro pelo vídeo, né? Mas vale muito a pena. Eu sei que a Batavo também tem a versão, não sei se o mesmo sabor, mas tem iogurte grandão assim. Então, se vocês moram em outra região do Brasil que não vende Pia, vocês podem procurar pelo da Batavo e outras marcas devem ter também. Mas vale muito a pena e ele dura. Como aqui em casa, pelo sabor, acabou que eu comi a maior parte, o Rodrigo não gostou tanto do mirtilo, ele durou aí uns 3, 4 dias e ele fica muito bom também se você misturar com granola. Então, amei. E o preço dele é bem ok, tá? Pelo potão, pela qualidade do iogurte, amei. Pia, ó. Já gostava dos leitos. Agora mais um favorito pra lista. Vamos então para a recomendação de televisão. E quem me conhece certamente vai imaginar o que eu vou recomendar esse mês. Que é esse mês, não, né? Novembro, mas vai até fevereiro. É a NFL, né, gente? Não poderia deixar de ser outra coisa. Infelizmente, esse ano, meu time, o São Francisco 49ers, tá uma vergonha. Todos os times que eu gosto esse ano não estão bem. Além de São Francisco, eu gosto muito de Colts e gosto muito de New Orleans Saints e nem um dos 3 está bem. Então, me resta torcer pra Green Bay Packers e Carolina Panthers, que são os outros times da competição que eu também gosto muito. E esses, sim, tem chances de classificação, tem chances de playoff. Aliás, o Carolina está invicto ainda, né? Faltam dois jogos. Está invicto ainda, né? Faltam dois jogos. Não sei se o Carolina ganhou. Ganhou mesmo. Então, falta um jogo só, eu acho, pro Carolina terminar a temporada invicto. Bom, gente, eu pretendo fazer um vídeo falando sobre por que eu gosto tanto de NFL e compartilhando algumas dicas. Eu tinha a intenção de fazer isso quando a temporada começasse, mas como o São Francisco desandou ladeira abaixo, eu fiquei um pouco decepcionada e acabei não fazendo esse vídeo. Mas se vocês tiverem perguntas sobre o esporte ou curiosidades que vocês gostariam de saber pra começar a assistir, deixem aí nos comentários que eu vou reunir tudo. E aí, pra 2016, claro, porque esse ano já está chegando no final, eu gravo esse vídeo falando um pouquinho sobre a NFL. Mas acompanha aí, vocês podem ver pela ESPN e pelo Esporte Interativo aqui no Brasil e também pelo Watch ESPN, que é uma... não sei se a gente pode chamar de aplicativo, mas você pode ver pelo tablet, smartphone ou computador com o seu login da TV a cabo. Eu, a última vez que tentei, a GVT não tinha acesso ao Watch ESPN, mas eu espero que em breve tenha, porque assim, se tu está fora de casa, tu pode acompanhar pelo celular. E a última categoria do vídeo de favoritos é música e, claro, que eu ouvi pra caramba Demi Lovato em novembro, Cool for the Summer. Nossa, eu falo tão rápido nos meus vídeos. Vocês estão percebendo que ultimamente tem os momentos dos vídeos que eu desando a falar e nem eu mesmo entendo o que eu estou dizendo? Então vamos voltar. A música do mês de novembro foi Cool for the Summer. Eu acho que esse é o nome da música, pelo menos esse é o refrão, da Demi Lovato, que é uma música que já está tocando incansavelmente nas rádios e em todos os lugares. Então é bem provável que até o final do verão eu já tenha enjoado dela, mas enquanto isso não acontecer, eu tenho ouvido ela com muita, muita frequência. Eu vou deixar o link do clipe do YouTube, né, aqui embaixo no box de informações. Então é isso, gente. pro vídeo de favoritos de hoje. Desculpa os momentos em que eu falei tão rápido que se ficou confuso, desculpa. Eu fiquei algum tempo sem gravar esse vídeo de favoritos, então eu me desacostumei. Não é zoeira não, gente. Quando a gente grava vídeos e depois fica um tempo sem gravar, seja vídeos no geral, seja um tipo de vídeo, a gente perde, perde o jeito de falar das coisas. É bem louco isso. É bem louco. Mas enfim, divagações a parte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado das recomendações. Se vocês têm sugestões de outras categorias pra incluir aqui no vídeo de favoritos, deixem nos comentários. Eu tô pensando em ano que vem incluir um vídeo e uma matéria, um texto, um post de blog, de site, enfim, alguma coisa que eu tenha gostado muito durante o mês. Então me digam aí se vocês acham legal incluir mais essas duas outras categorias. Fora isso, já sabe, né? Se tu gostou do vídeo, curte aí embaixo, compartilha com os teus amigos e te inscreve no canal. Além disso, acompanhe o blog porque lá rola muito mais conteúdo diferente do que aqui no canal. E também pra me encontrar nas redes sociais é só conferir todos os links no box de informações. É isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos! Transcrição e Legendas Pedro Negri